E aí, é nova geração da putaria, DJ Kaiuquei é foda Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Baile do DJ Kaiuquei, e aqui tá o mundo Baile do Kaiuquei, e aqui tá o mundo Baile de vagabundo, terra de vagabundo As mulher joga poupança e os mano tão colando junto Baile de vagabundo, terra de vagabundo As mulher joga poupança e os mano tão colando junto Baile de vagabundo, terra de vagabundo As mulher joga poupança e os mano tão colando junto Eu sou DJ Kaiuquei, eu nem pra anotar a placa, hein filha da puta Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Baile do DJ Kaiuquei, e aqui tá o mundo Baile do Kaiuquei, e aqui tá o mundo Baile de vagabundo, terra de vagabundo As mulher joga poupança e os mano tão colando junto Baile de vagabundo, terra de vagabundo As mulher joga poupança e os mano tão colando junto Baile de vagabundo, terra de vagabundo As mulher joga poupança e os mano tão colando junto